A cobrança vai ser do Felipe Menezes. É bom momento a favor do Botafogo. Autoriza o juiz Felipe, bateu a falta! Defendeu o Felipe do Flamengo. Voou bonito o goleiro do Flamengo na cobrança do Felipe Menezes. Boa defesa. Veja aí por outro ângulo a cobrança. E a defesa do goleiro do Flamengo. Tem cruzamento na direção do Thiago Neves! Pra fora! Cabeceou livre o Thiago Neves. Cabeceou sobre o gol de Jefferson. Veja mais uma vez. Estava bem colocado o goleiro do Botafogo. A bola subiu. Consegue o cruzamento. Olha o Herreira chegando. Rolou pra trás pro Renato pra bater de primeira devolução pro Herreira. De bicicleta da entrada da área, Felipe! Num lance espetacular de Herreira! Uma bicicleta da entrada da grande área. Teve a direção do gol e o Felipe buscou. Veja mais uma vez. Renato tocou. Veja o que fez o argentino Herreira. De fora da grande área de bicicleta. Tenta o cruzamento na direção do Abreu! Gol! É do Botafogo! Louco Abreu! No jogo aéreo, Louco Abreu de cabeça! Abreu! Um pro Botafogo, zero pro Flamengo. E olha a comemoração. Cheio de estilo. Louco Abreu! Abreu! Um a zero, Botafogo. Thiago Neves bateu pro gol! No lançamento longo, Thiago Neves finaliza sobre o gol de Jefferson. Veja mais uma vez. Câmera colocada atrás do gol do Botafogo. Chute do Thiago. Com algum perigo, veja a reação do Vanderlei Luxemburgo voltando pro banco. O Flamengo não joga bem, mas o Flamengo tem jogadores que não lançam e podem decidir, como nessa jogada do Thiago Neves. Vem pra cima da marcação, Jael na entrada da área, tentou passar, passou bonito, Jael bateu! Gol! É do Flamengo! Um lindo gol de Jael! Driblando na entrada da grande área, clareando a jogada e tirando o Jefferson do lance. Jael empata o jogo no Engenhão! Jael levanta a torcida do Flamengo! O próprio Thiago Neves pela ponta direita, faz o cruzamento na segunda trave. Olha a sobra, Ronaldinho ajeitou, bateu pro gol, Jefferson! Outro escanteio pro Flamengo, Ronaldinho tem pressa! Veja aí mais uma vez, matou no peito, bateu pro gol, Jefferson! E é escanteio pro Flamengo! Sai da grande área o Uruguaio. Toca boa bola no meio. Esse é Marcelo Matos. Felipe Menezes, primeiro drible pro Cortez, por baixo pro Abreu! Chutou pra fora, louco Abreu! Uma ótima chance pro Botafogo, chance que você está revendo, veja aí! Cortez achou o louco Abreu de frente pro gol, a bola subiu. Wellington fica na segunda trave. Tem cruzamento na direção do Wellington, ele sobe, toca de cabeça pro meio, Renato Abreu! Defendeu Jefferson! Renato na cobrança, lá vem o cruzamento, toca de cabeça, Felipe! Felipe! Fábio Ferreira fica lamentando. Veja mais uma vez, o cruzamento do Renato, Fábio Ferreira, de cabeça, Felipe buscou no canto. É escanteio pro Botafogo, veja mais uma vez, Felipe salvando o Flamengo. Tem que continuar trabalhando, vitória não veio, tem que continuar trabalhando. Estamos jogando contra um dos adversários que estão lá na frente do Gabriel. Foi, pra mim também, o empate foi o justo resultado e... Só que pra nós, que estamos na briga na frente, com o resultado que hoje aconteceu, não é o que a gente... Vamos lá. Não é o que a gente queria, mas... O clássico assim, muito disputado e... Mas fica com essa raiva de... Que a gente... A gente tem que ganhar ele. Um momento, já com o empate, deram uma segurada com a entrada de Maldonado, mas a gente tinha que ir pra frente e não deu pra poder fazer esse gol. O que foi aquela comemoração sua? Não, tem cada clássico tem uma comemoração especial. Essa tem algum nome? Não.